Pois é cara, a Ubisoft ultimamente só tem dado bola fora, tá parecendo a Square lá no começo do ano. A gente falou aqui no canal, num vídeo sobre a Ubisoft estar removendo alguns DLCs, não importa se o jogador comprou ou não. E agora ela vai remover um jogo que vai ficar inacessível, ou seja, se você comprou, o problema é seu, você perdeu o jogo pra sempre. Olha isso mano, vamos comentar sobre isso aqui porque é um descaso horrível com quem compra os produtos da empresa, deixando a galera mais à mercê de não comprar ou usar a Steam Verde que vocês entendem muito bem. E eu não julgo cara, porque não tem como. Vamos falar disso aqui. Bem, eu vou dar o contexto da situação que eu falei já no vídeo passado, então se você já sabe o que tá acontecendo em relação às DLCs da Ubisoft, etc, pode pular pros minutinhos que vai tá aí na barra do YouTube dividida no timestamp, tá? E vamos falar então do resumo e depois eu falo do caso do jogo, porque um emenda o outro. Então, a Ubisoft deu ali, né, com a desculpa, falando que os servidores de alguns jogos seriam fechados. Até aí tudo bem, isso acontece com muitos jogos, jogos ficam vazios, às vezes tem 10 pessoas, às vezes no online 5, e não tem nem como se divertir mais no online porque ninguém mais joga. São jogos não muito velhos, jogos tipo de 2009 a 2014, mas que os servidores nunca foram um ponto forte, né, o online nunca foi muito forte, e acabou que os jogadores vai saindo do jogo naturalmente. Beleza, né, eu acho ruim, mas ela falou que isso é pra poder alocar recursos desses servidores em outros jogos e jogos mais novos dela. Qual que faz sentido? Porque servidor gasta energia, né, máquina ligada, por mais que seja um servidor pequeno pra suportar alguns jogadores online, ainda assim é um gasto de energia que pode ser usado, espaço e etc, né, provavelmente é virtualizado os servidores, não sei, espaço e etc, que serve aí pra você alocar outros recursos, tá? Só que qual que foi o grande problema disso tudo? É que, junto com os servidores desligados, tá, o que seria desligado também é qualquer tipo de conexão com a Ubisoft, ou seja, aqueles jogos que você precisa do Ubisoft, acho que é o Ubisoft Connect, você precisa colocar uma conta, por mais que você esteja jogando na Steam, por exemplo, ou no Playstation 3, você precisava ter uma conta da Ubisoft, isso daí não vai ter mais porque o jogo está totalmente desconectado. E o que que isso dá pro jogador? O que acontece? Pra você acessar as DLCs, você precisa da conexão com a Ubisoft pra você fazer o download dessas DLCs, algumas, várias dessas DLCs. E com isso, né, você perde também o acesso a DLCs. Isso daí foi ali um vídeo passado que a gente comentou e que já achamos um absurdo, né? Você pagou DLCs, você comprou, você confiou no jogo, né, você comprou os conteúdos extras que foram sendo lançados pela Ubisoft, no caso do Assassin's Creed 3, que é um desses jogos que está sendo afetado da versão de PS3, tá? E a versão mais antiga, sem ser a versão remasterizada, tinha DLCs ali que custava, o Season Pass, né, custava 30 dólares. Tem gente que pagou 30 dólares, ou preço aqui no Brasil na época, que vai simplesmente perder o acesso, simplesmente vai perder um produto, uma espécie de produto que ela comprou. Infelizmente isso é um problema dos jogos digitais, né, mas não era pra ser um problema assim. Deveria ser um problema, ah, sei lá, uma empresa que você comprou online e a empresa faliu. Aí não tem como, mas nesse caso não é uma empresa que tá falindo, tá? É só uma prática anticonsumidor mesmo. E parece que isso está nos termos de uso da Ubisoft, mas é óbvio que, dependendo das leis dos países, etc., vai ter alguma coisa se a galera realmente reclamar disso aqui, e eu espero que a Ubisoft volte atrás. E os jogos, né, que foram afetados, são esses daí, tipo, o ano 2070, Assassin's Creed 2, que é 2019, o 3, o Brotherhood, e o mais novo que é o Liberation HD, de 2014, tá? Também tinha DLCs ali, e é um jogo que é relativamente novo, né, pra você, tipo, em 2014, né, não faz nem oito anos ali, que você comprou o jogo, comprou alguma DLC, talvez um ano depois ali, você tá perdendo já o acesso, né? Então, você já fica assim, pô, por que que eu vou comprar agora jogos da Ubisoft, DLC da Ubisoft agora, se daqui uns cinco, seis, talvez sete, oito anos eu posso tá perdendo isso? Pra que que eu vou fazer isso? Pra que que você vai dar essa confiança agora pra imprensa? Ela tá demonstrando que ela não liga pro produto que você comprou no passado. E tem Far Cry 3, Prince of Persia, Silent Hunter, enfim, né, mas os mais famosos ali são os Assassin's Creed. E isso daí já era um problema terrível, né, você perder DLC. Aí, agora a gente vai pro caso do vídeo, né, de agora, de uma atualização disso aqui, que, tipo, a gente fala que não pode piorar, mas sim, pode piorar, vindo da Ubisoft, pode piorar tudo, né? Ela sempre pode piorar as coisas, é incrível, é uma EA 2, né? O que que acontece, né? Antes de a gente falar do caso, só quero falar pra vocês que a gente tá com um grupinho de promoções aí, de promoções de consoles, acessórios, jogos, telefones, etc. Acesse aí no Zap ou no Telegram e segue nós lá, beleza? E o que que tá acontecendo? Agora, olha aí que incrível, se você entrar na página do Assassin's Creed Liberation HD, que é um dos jogos que estava listado que ia perder as DLCs, o jogo vai ser removido da Steam, tá? A perdida distribuidora Assassin's Creed Liberation HD não está mais à venda no Steam. Removeram o jogo da Steam, ok, né? Você tá falando, ah, beleza, tranquilo, isso acontece, tem jogo que entra e sai da Steam, né? O Fall Guys entrou e agora foi pra Epic, por exemplo. Só que, olha o problema aqui, quando um jogo sai da Steam, quem comprou o jogo ainda tem acesso a esse jogo, né? Por exemplo, eu comprei o Fall Guys na época que ele era pago na Steam, ele foi pra Epic e ficou gratuito, eu ainda posso acessar o Fall Guys pela Steam, né? O Dark Souls foi a mesma coisa, quando lançou o Remastered, eles removeram o Dark Souls base, o Prepare to Die, mas se você tinha, você ainda pode ir lá e jogar o Prepare to Die, tá? Porque você tinha essa biblioteca que você pagou, só que, pela primeira vez, pelo menos, não sei se isso já aconteceu antes, o Assassin's Creed Liberation vai ser removido da Steam e quem comprou vai perder o acesso ao jogo também. Ele tá falando aqui, né? Esse título não será mais acessível a partir do dia 1º de setembro, ou seja, se você tem o jogo, você também não vai ter ele mais acessível, você não vai poder jogar mais o jogo que tu comprou, cara. Olha que absurdo, velho. Fora da promoção, se você comprou fora da promoção, esse jogo foi pior ainda, porque ele custou 40 reais. Então foram 40 reais jogados no lixo. E o que mais dá raiva nisso, é que diferente das DLCs, que às vezes a pessoa comprou lá atrás, cara, esse jogo a galera continua comprando, pode ter gente que comprou, sei lá, 3 meses atrás, e não sabia que já vai perder o acesso ao jogo que ela comprou. E, mano, isso é surreal. Então o que a Ubisoft tá fazendo, eu acho que é muito errado. Eu espero que, sei lá, isso dê uma multa muito grande pra ela, ou algo do tipo, porque eu acho que essa prática pode, assim, se alguém acionar e tal, conseguem, de alguma forma, passar por cima do contrato daquele EULA, que a Ubisoft tem, aquele contrato que quando você joga, você fala, ah, aceita os termos e tal. Parece que ali, o jogo, a Ubisoft pode remover o jogo quando ela quiser, mas é óbvio que sempre existem brechas, então eu espero que exista uma e que ela pague uma multa, algo muito absurdo pra ir por isso, né, e sei lá, indenise os jogadores de alguma forma, eu não sei se isso de fato vai acontecer, mas é um absurdo demais, cara. Imagina, tu comprar um jogo e você não saber se, até quando você vai poder jogar o seu jogo. E vale lembrar que no PC, cara, é de tudo digital, cara. Tipo, você não tem opção de comprar, eu acho que não tem, né, e se tem, são pouquíssimas opções, muito diferentes do console, de comprar a mídia física do Assassin's Creed Liberation, sabe, você não vai comprar a mídia física do Assassin's Creed Liberation pro PC, tá? Então, o recado que a Ubisoft tá falando pra você é o seguinte, ó, a gente pode tirar o nosso jogo da loja a qualquer momento, qualquer outro próximo jogo, em algum futuro próximo, a gente pode estar fazendo isso, não compre nossos jogos legalmente, porque você vai se ferrar. E quem tem o jogo na Steam Verde vai continuar jogando, porque não tem nenhum vínculo nem nada com a Ubisoft ou com a Steam. Então você vai lá, dá o dinheiro, você confia o seu dinheiro no negócio pra tomar uma rasteira dessa. É um absurdo, é tudo de errado aqui, né, infelizmente é isso que tá acontecendo, e espero que seja resolvido, e que a Ubisoft pague um pouco caro em relação a Din Din por causa disso, porque realmente é uma prática que incomoda, irrita muito, cara, você fica meio que irritado, é uma sacanagem absurda, né? Inclusive, lá na Steam, né, as análises recentes do jogo já estão ligeiramente negativas, tá? De 26% das 60 análises nos últimos 30 dias, que a galera tá indo lá e dando nota baixa pro jogo, né, como uma pequena forma de protesto, quem ainda tem o jogo, eu inclusive tenho 16 amigos que tem esse jogo na Steam, tá? Coitados, vão todos perder o jogo, provavelmente, tá? E a galera tá dando nota baixa, porque é uma palhaçada mesmo. Enfim, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quer dizer, gostado do vídeo em si, porque a notícia não é pra gostar, né? Enfim, deixa o seu like, eu fico por aqui, um beijo, um abraço, um beijo no popô, e a tristeza, e tchau!